Vídeo agora no domingo? Sim, vai ter sim, vai ter vídeo toda quarta e todo domingo, então não perca porque agora são vídeos duas vezes por semana e tem muito mais novidades chegando por aí no Pensando o Contrário. E aí Pensadora ou Pensadora, tudo bem com você? Eu sou a Camila do Pensando o Contrário e hoje eu vou te ensinar a utilizar frutas para hidratar a pele. Na realidade eu já ensinei aqui duas receitas para você aprender a hidratar a sua pele, mas hoje eu queria ensinar algo muito mais legal, é você ir lá na feira, comprar uma fruta e hidratar a sua pele com fruta, simples assim. Antes de começar esse vídeo não esquece de curtir, não esquece de se inscrever se você gosta desse tema super natural e também não esquece de compartilhar o vídeo para que eu consiga alcançar 50 mil inscritos até o final de 2017. Porque aí você vai receber o ebook grátis com 50 receitas inéditas, totalmente naturais e maravilhosas. Então não deixa de ajudar aqui o canal Pensando o Contrário e Crescer. Bem, eu queria dizer que nesse vídeo você vai aprender a fazer máscaras com três frutas diferentes, mamão, manga e abacate. O mamão e a manga é super importante porque ele ajuda a tonificar a pele, então ele vai hidratar a pele muito bem, a pele do rosto. São máscaras mais aptas para o verão, então agora está chegando o verão, né, se é que já não está com clima de verão. E aí você pode usar o mamão e a manga para fazer uma máscara deliciosa que vai deixar a sua pele super viciosa, maravilhosa. Por outro lado, se você tem a pele mais seca ou se você quer hidratar melhor a pele, a máscara de abacate é para você, então vai servir muito bem para você. Então eu escolhi essas três frutas porque são frutas super fáceis de achar na feira, não são frutas que são caras e também são frutas que podem servir aí para vários tipos de pele. O mamão e a manga vão hidratar e servem para qualquer tipo de pele e o abacate é melhor você usar se você tiver a pele um pouco seca, mas se você tiver a pele levemente oleosa você também pode usar peles super oleosas, é melhor ficar com as outras duas. Vamos aprender a fazer essa receita agora e no final do vídeo eu vou te mostrar algumas outras frutas que você pode utilizar para hidratar, para deixar a sua pele maravilhosa. Até daqui a pouco. Bem, como eu disse antes, nós vamos utilizar três frutas para fazer três máscaras diferentes. O mamão e a manga vão ser mais indicados para quem tem pele oleosa e precisa de um hidratante facial e o abacate vai ser mais indicado para quem tem pele seca ou para quem está começando o inverno, mora na Europa e nos Estados Unidos. Bem, primeiro eu queria começar falando das propriedades medicinais do mamão para a pele. O mamão tem vitamina A e também carotenoides, como o beta-caroteno, que são essenciais para a saúde da pele, pois eles são antioxidantes. A vitamina A, aliás, ajuda na produção de colágeno, né? E o colágeno, então, ajuda na elasticidade da pele. Então é super benéfico não só fazer a máscara, como também comer bastante mamão. E para fazer, você vai precisar apenas de duas colheres de sopa de mamão e você vai colocar uma colher de sopa de aveia. Você pode utilizar a aveia integral, se você quiser, ou a farinha de aveia. Isso é totalmente opcional. Você vai fazer uma papinha, né? Mas você não precisa pôr aveia no caso. Você só coloca para dar um pouco mais de firmeza na máscara. Bem, agora falando das propriedades medicinais da manga, né? Para a pele, é importante dizer que a manga é muito parecida com o mamão. Então tem vitamina A e também carotenoides. Só que a manga também tem bastante água, então ajuda a hidratar bastante. Por isso é uma das minhas preferidas. E para fazer, é muito simples. Você vai precisar apenas de duas colheres de sopa de manga. E aí você pode adicionar aveia, que é opcional também. Mas eu geralmente só uso a manga mesmo. Eu faço uma papinha, como essa daqui, e eu passo na minha pele. Realmente a pele fica muito bonita, né? E é ótimo, principalmente para quem tem pele oleosa, para hidratar a pele. Porque não tem óleos naturais, né? Claro que sempre tem um pouco de gordura na fruta, mas é muito, muito baixo mesmo. No caso do abacate, o abacate tem muitas propriedades benéficas para a pele. Uma delas é que ele possui um óleo que é natural dele. Então super hidrata a pele, principalmente para quem tem a pele seca. E esse óleo tem muita vitamina E no abacate, que é antioxidante também. Então como o mamão e a manga vai ajudar a combater o envelhecimento. Então coma essas frutas. Não use só como cosmético. Coma também, porque ajuda a beneficiar a pele. E para fazer, você vai utilizar então duas colheres de sopa de abacate, né? E aí depois, como as outras duas máscaras, você vai fazer uma papinha. E você pode ou não colocar aveia. Aí vai depender do que você deseja. Eu não coloquei, eu só utilizei o abacate natural. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu simplesmente pego a máscara, no caso que eu estou utilizando para demonstração, a de abacate. E aí eu simplesmente passo na minha pele. Você já vai notar, quando você começar a passar na pele, você vai notar que já vai hidratar automaticamente no caso do abacate, né? Porque ele tem, é gorduroso naturalmente. Então ajuda muito se você está no inverno e você quer fazer aí um dia de spa na sua casa, né? E fazer uma máscara deliciosa. E também não esqueça das outras partes do seu corpo. Você pode passar também nos braços, no cotovelo, nos joelhos, que são áreas que geralmente se afetam bastante no inverno ou em pessoas com pele seca. E também não esqueça de passar no pescoço. Muita gente esquece de passar, né? O abacate, os cremes, né? Geralmente não passam no pescoço, só passam no rosto. Então não esqueça do pescoço. Então, no final de tudo, a conclusão de tudo é que você pode usar frutas. Eu fiz esse vídeo porque eu queria mostrar pra você que você não precisa depender de um creme pronto. Claro que aqui eu tenho várias receitas. Eu tenho uma receita que é mais complexa, que é um creme hidratante, que está o vídeo aí pra você ver. É só você ir nesse vídeo pra você saber mais. Tem uma receita super simples que é a que eu uso, que é o óleo de coco. Que eu só uso óleo de coco na minha pele e também funciona, mas é um produto industrializado. E você também pode utilizar frutas. E é isso que é legal, porque é super natural e também é super econômico. É muito mais barato do que se você precisasse comprar um creme natural e vegano. Bem, na realidade é super simples de fazer essas máscaras. Mas eu queria deixar um conselho super importante pra você, antes de você começar a fazer essa receita. Você precisa fazer o teste de alergia. Mesmo que você não for alérgica ou alérgico a mamão, manga e abacate, você precisa fazer o teste antes. Porque tem pessoas, por exemplo, que não tem alergia quando elas comem, mas a pele reage e fica um pouco sensível com essas frutas. Então não esqueça de, antes de você colocar em todo o rosto, lá se besuntar com essas máscaras, não esqueça de, por favor, fazer um teste nas mãos, no braço e também numa parte do rosto que você considera um pouco mais sensível, uma parte bem pequena. Porque eu, por exemplo, eu não tive nenhuma alergia nas minhas mãos, eu não tive alergia no meu pescoço, mas quando eu fui usar a máscara de abacate, eu tive uma pequena reação em algumas partes específicas do meu rosto. Então isso é muito importante, eu não tenho alergia ao abacate. Então você precisa saber que não é porque as máscaras são super naturais, dessa vez são realmente muito naturais, são frutas, que às vezes vai causar reação alérgica. Então teste antes, por favor, antes de você aí querer fazer o seu spa em casa, né? Por favor, teste antes a alergia. Bem, e agora eu quero falar pra você outras frutas que você pode utilizar pra fazer essas máscaras maravilhosas. Realmente elas são lindas, as minhas mãos ficaram maravilhosas. Eu adoro particularmente a de manga, né? Mas tem várias outras. Você pode utilizar, por exemplo, o morango pra fazer máscara, você pode utilizar a banana, a banana eu recomendo demais, porque a banana realmente hidrata a pele. E você não precisa misturar com um monte de coisa, não. Geralmente você vê essas receitas de internet, que tem um monte de coisa. Você não precisa de nada disso. É só você pegar, amassar a banana e colocar no seu rosto, esperar de 15 a 20 minutos. Isso vai hidratar, isso vai beneficiar muito a sua pele. Só não esqueça de fazer o teste de alergia. E eu queria também falar um pouco do pepino. Pepino, na verdade a gente chama de legumes, mas biologicamente é uma fruta, então vai entrar aqui no vídeo hoje. O pepino, pro verão, ele é muito, ele é maravilhoso. Se você pegar e bater um pouco do suco de pepino, sem a casca, você pode utilizar e passar na sua pele. E aí aguardar de 15 a 20 minutos, a sua pele vai ficar super tonificada, super hidratada. Eu super recomendo essa receita agora no verão. Eu espero que você tenha gostado. Não deixa de deixar o seu comentário, não deixa de deixar a sua curtida e o seu compartilhar, o seu inscrever. E não esquece de ir lá no meu Instagram, porque eu posto sempre dicas naturebas no meu Instagram, dicas veganas, dicas aí pra um meio ambiente, pra um planeta melhor. É isso aí, até mais!